Olá pessoal, bem-vindos aos tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje nós vamos fazer uma pintura bem legal com uma tinta fofinha. Essa flor, por exemplo, eu mesma fiz. Aqui vocês podem ver que a tinta é um pouco grossa, então ele dá um efeito 3D. Como fazer essa tinta fofinha, você vai ver agora. Para nossa tinta 3D, vamos precisar de creme de barbear, cola, corante alimentício, aqui eu tenho amarelo, vermelho e verde. E nós vamos também precisar de papel, um pincel e para fazer as tintas, 3 canecas ou potinhos que você tiver em casa. Primeiro nós vamos precisar colocar um pouco de cola. Mais ou menos a mesma quantidade nós vamos usar de creme de barbear. Aqui foi mais ou menos uma colher de sopa de cola e uma colher de sopa de creme de barbear. E depois nós vamos misturar bem. Não é necessário ter exatamente a mesma quantidade de cola e de creme de barbear. Então agora nós podemos ver que os dois ingredientes já estão bem misturados, a cola e o creme de barbear. Então nós vamos dividir um pouco entre as 3 xícaras ou os 3 potinhos. Peça para sua mãe um pote que você possa usar, para ela não ficar brava com você depois. Ok, agora então nós vamos misturar os corantes alimentícios. Aqui eu coloquei o amarelo e eu vou mexendo. Você também pode usar uma colher para mexer melhor se você preferir. Aqui vocês já podem ver a tinta amarela se formando, uma tinta 3D bem grossa. Aqui nós vamos fazer o vermelho. Ele vai ficar meio rosa porque tem o branco, mas vai ficar bem bom na nossa flor. E o verde. Eu peguei as cores para uma flor, então vai ser o verde para o caule e as folhas. Vermelho ou rosa para as pétalas e amarelo para o miolo, mas você pode escolher as cores que quiser para fazer o desenho que preferir. Então eu já vi o rosa ou o amarelo e aqui vocês viram o verde. Vamos começar a nossa flor. Eu vou começar com o verde, vou pegar um pincel e a tinta verde e vou fazendo o caule. Vou pegar bastante tinta para ele ficar um relevo bem legal. Pode passar bem grosso para que depois a gente perceba a textura no papel. Aqui tem uma folha, outra folha. Agora eu vou pegar o rosa para fazer as pétalas da flor. Também colocando bastante tinta para que depois ele fique em alto relevo. E para terminar, vamos colocar o amarelo do miolo. Aqui está a nossa flor pronta com o caule, o miolo e as pétalas. Agora só precisamos deixar ela secar e então poderemos ver as cores em alto relevo no papel. Como comentei, vocês podem usar as cores que quiserem para fazer o desenho que preferirem. Essa flor já secou, então nós podemos ver como a tinta fica fofinha e em alto relevo. Você pode passar a mão e sentir o desnível das cores. É uma sensação bem interessante, muito legal. Nós, inclusive, poderíamos ter feito algumas outras partes do desenho mais grossas para aparecer mais na lateral. Mas ali, nessa folhinha aqui do lado, eu consigo ver que ficou muito bom. Essas tintas você pode usar para fazer quadros, cartões de presente ou até talvez para convite de aniversário. Muito obrigada pela sua participação hoje em Faça Você Mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e se vocês quiserem ver mais vídeos assim, vocês podem se inscrever no nosso canal. Curtam o vídeo, compartilhem com os seus amigos e divirtam-se. e dissoad Aldo Faldi. E aí E aí E aí